Olá, estamos de volta na cobertura do Fórum Social Mundial 2012, que acontece agora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A abertura do fórum está acontecendo neste momento. O fórum é temático, pois vai preparar a agenda dos movimentos sociais para Rio Mais 20, a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, que se realiza em junho, no Rio de Janeiro. O Fórum Social Mundial, criado em 2001, é um espaço de debate democrático de ideias, onde a sociedade civil discute e formula propostas às políticas públicas sociais. Acompanhe. Senhor representante do Ministério Público, Alceu Schiller de Moraes. Senhora secretária da Secretaria do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, Ângela Gomes. Senhor representante da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Carlos Toreschini. Senhores secretários de Estado. Secretário Executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Marcelo Daneres. Secretário de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo e Varpavan. Ao saudá-los, cumprimentamos a todos os senhores secretários de Estado presentes a este ato. Senhor deputado federal, Elvino Bongás. Senhora deputada estadual, Ana Afonso. Senhor vice-presidente do Conselho Nacional, Edelso Vinha. Senhores conselheiros nacionais e estaduais do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Senhores integrantes do Conselho Nacional e Estadual. Senhores presidentes e dirigentes de autarquias e órgãos federais, estaduais e municipais. Senhores representantes da imprensa, senhoras e senhores. Passamos a palavra ao senhor governador do Estado, Tarso Genro. Senhor diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. Meu estimado amigo e companheiro de governo, na época do presidente Lula, José Graziano da Silva. Senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Querido deputado Adão Vila Verde. Senhor representante da FAO para o Brasil, doutor Hélder Muteia. Ex-ministro da Agricultura de Moçambique. Senhora secretária da Secretaria do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Querida doutora Ângela Gomes, com quem eu tive o enorme prazer de trabalhar e montar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do país. Senhor representante da Câmara Municipal de Porto Alegre. Querido amigo vereador Carlos Todeschini. Secretário Executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Marcelo Danéres. Nosso secretário de Estado que coordena o nosso conselhão. Secretário de Desenvolvimento Rural, querido Ivar Pavan. Senhor deputado federal Elvino Bongás, que prestigia aqui esta reunião, na pessoa de quem saúdo todas as autoridades federais presentes e eventualmente não mencionadas. Senhor, querida companheira Ana Afonso, nobre deputada do Estado do Rio Grande do Sul. Os conselheiros, conselheiras, integrantes do Conselho, do Conselho Nacional e Estadual, autoridades aqui nominadas, meus colegas de governo. Gostaria de fazer uma menção especial à presença aqui nesta palestra, nesta conferência do nosso querido Graziano, dos conselheiros da sociedade civil originários do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do país. Alberto Broc, Amarilho Proença de Macedo, Carmen Helena Ferreira Foro, Humberto Eustáquio César Mota, Jacir Afonso de Mello, José Antônio Moroni, José Vicente, José Ficuri e Nair Goulart. Muitos deles integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, desde a sua fundação, no primeiro ano de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para mim é um motivo de muita alegria e também de comoção, me comove muito esta reunião. Por uma série de razões de natureza política e também relacionadas com o projeto de desenvolvimento para o nosso país. Os conselheiros mais antigos que estão aqui presentes, que está o Paulo Velhinho também, que integrou o primeiro conselhão, não é, Paulo? Cury também é o primeiro conselhão, devem estar lembrados do estranhamento com que o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social foi recebido no nosso país. Eu acho que não houve, na história do país, uma nova instituição política e de gestão, porque o Conselho é uma estrutura de gestão participativa e que é um órgão de consultoria e de assessoria do Presidente da República, assim como o Conselho Estadual é do Governador do Estado, uma instituição que fosse tão combatida e tão mal compreendida na oportunidade. E esta incompreensão era uma incompreensão que tinha razões políticas de fundo. Vou me reportar depois, brevemente, as razões econômicas também de fundo. Mas as razões políticas de fundo é que as ideias hegemônicas dos chamados grandes formadores de opinião do país, com as suas colunas respeitáveis e bem escritas, era que o governo político deveria ser substituído crescentemente por um governo composto de agentes tecnocráticos, iluminados que, naquela concepção weberiana de estruturação do Estado, configurassem projetos que respondessem às questões do país, porque detinham uma sabedoria originária, ou da academia, ou da sua experiência empresarial, ou da sua experiência na burocracia sindical, ou da sua formação, que deveria governar respondendo à sociedade com soluções que estavam já nas gavetas do conhecimento universal. E o conselho foi recebido, portanto, com profunda irritação por essa gente. Dizendo que era um órgão dispendioso, que fazia reuniões com quase uma centena de pessoas, e que não tinha nenhuma serventia. E, mais do que isso, demonstrava naquela oportunidade uma profunda e irritada ignorância com tudo o que acontecia no mundo. Não sabiam, por exemplo, que esses conselhos existiam. Na França, na Itália, na Suíça. Existia na Bélgica. Na Espanha, em Portugal. E esse desconhecimento, com essa irritação tecnocrática, gerou, num primeiro momento, um profundo ódio ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Por quê? Porque ele era um território público entre o Estado e a sociedade, onde o Estado entrava se despindo da sua potestade, da sua majestade, do seu autoritarismo, da sua capacidade decisória, que lhe é emprestada pela Constituição, e a sociedade civil entrava com as suas demandas privadas, mas que, para serem ouvidas, precisavam ter foros de universalidade, e não a demanda específica de uma classe ou de uma categoria. E esse encontro dessa zona gris entre Estado e sociedade gerou uma dinâmica política nova no país. A dinâmica da consertação estratégica em torno de temas fundamentais. Temas que geraram o PAC, o ProUni, o Plano Habitacional para a População de Baixa Renda, com juros subsidiados para o Estado, os instrumentos protetivos das cadeias produtivas locais, a política de valorização do salário mínimo, e um conjunto de outras decisões que foram implementadas de maneira sempre contraditória, sempre negociada, mas nunca ambígua pelo governo do presidente Lula, e depois com a gestão da presidenta Dilma, e depois na continuidade do governo da presidenta Dilma. No terreno econômico, a crítica que o conselhão recebia, e eu recebi no meu gabinete, no meu gabinete de secretário executivo do conselho, que era uma estrutura de nível ministerial, eu recebi, por exemplo, assessoria de um alto escalão do próprio governo, Martins, do próprio governo, da burocracia do Estado, que foi lá me questionar o seguinte, quem é o conselho para falar em taxa de crescimento e rebaixamento da taxa de juros? Isto é uma questão de especialistas, não é uma questão que o conselhão possa discutir. Não é que o conselhão vai lá e publica uma carta de consertação dizendo que o país tem que crescer 6% e que tem que haver um descenso na taxa de juros. Quem é que dá autoridade técnica para o conselhão dizer isso? Se isso ocorria dentro da tecnocracia do governo, imagine em fora. E o debate que foi feito no conselhão de retomada do crescimento por sustentabilidade e de redução da taxa de juros de maneira responsável, aliás, muito moderada, durante uma certa oportunidade, foi o que viabilizaram a inversão do modelo econômico até então vigente, onde a preocupação era com índices relacionados com o mercado, com avaliações feitas pelo mercado, mas não com os reflexos do governo na vida cotidiana dos pobres, principalmente. Aqueles setores da sociedade que precisam de políticas públicas para promover-se socialmente. E me comove também essa reunião num dia em que o ProUni, que saiu de dentro do conselhão, se vocês vão examinar as normas propostas pelo conselho no quarto ano da sua existência, onde o conselho coloca a necessidade de uma política capilarizada de bolsas para estudantes de baixíssima renda ou de baixa renda no país, e desenhem, inclusive, a natureza do ProUni, nós vamos compreender que esta política, ela nasceu de um diálogo, de um debate na sociedade civil, inclusive com os acadêmicos, os reitores, que estavam dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. E, ontem, nós comemoramos um milhão de bolsas, entre formados e jovens de baixíssima renda que estão nas universidades privadas do país, inclusive nas melhores universidades privadas do país. Portanto, esse momento para nós, aqui do governo do Estado, onde existe essa fusão do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do país, com o nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, com a palestra do Graziano, é realmente o momento para ser comemorado. Porque isso significa a transcendência federativa desta visão de política. Ou seja, de que é necessário, sim, que as pessoas com posição, sem renunciá-las, pactuem as coisas essenciais para o país andar no rumo do desenvolvimento, da coesão social, da redução das diferenças de renda, da promoção do emprego, do crescimento econômico com sustentabilidade. E isso não se faz sem diálogo, sem persuasão, sem posição, sem debates acesos que qualifiquem as políticas de gestão e as políticas públicas de desenvolvimento a partir desta nova relação Estado-Sociedade. hoje nós temos a enfrentar, e aqui é a importância da palestra do Graziano, duas questões chaves para o futuro do nosso país. Primeiro, é a busca ativa dos deserdados que ainda não foram encontrados, não foram alcançados pelas políticas públicas de inclusão social. aqui no Rio Grande do Sul são 316 mil pessoas que estão na miséria, não é na pobreza decente, estão na miséria, que têm carências de sobrevivência indignas na nossa sociedade. Nós temos que buscar essas pessoas, a busca ativa do IRS mais igual, do combate à miséria absoluta, que é a proposta do governo da presidenta Dilma. E a outra questão, a redução das desigualdades no país, a redução das desigualdades sociais. Não é correta aquela visão que diz que a insegurança pública deriva de uma ação dos pobres. A criminalidade é transversal em termos de classe e ela integra uma cadeia de produção do crime a partir de uma relação perversa, inclusive, dos setores médios. Por exemplo, consumidores de droga, os jovens que são utilizados pelas quadrilhas para fazer o trânsito dessas drogas. Mas, uma coisa que acelera a criminalidade enquanto desigualdade é o contraste. o brutal contraste entre aqueles que lutam no cotidiano para suprir suas carências mínimas para uma sobrevivência digna e aqueles que têm todas as condições materiais para levar uma vida digna e, às vezes, até de excesso. Então, o combate à miséria absoluta, o combate para que nós possamos alimentar integralmente o nosso povo e o combate às desigualdades sociais que já reduziram um pouco no país. Mas são duas questões essenciais do próximo ciclo da revolução democrática no Brasil. E não há, fora disso, não há sobrevivência estável para ninguém. porque se uns não comem, outros não dormem. E a coesão social estará sempre à beira do rompimento e a violência estará sempre à beira de acontecer. Por isso, meu querido Graziano, não somente a importância que tu tens para reestruturar, reorganizar, colocar a FAO novamente na vanguarda do mundo, como esteve em outras épocas. O Brasil conquistou a FAO pelas políticas de combate à miséria, à desigualdade que foram desenvolvidas aqui e que tiveram no centro da sua produção e elaboração teórica este cidadão que está aqui, José Graziano da Silva, que eu acompanhei desde o começo, junto ao presidente Lula, desde o começo dos idos da primeira eleição da presidência da República, que nós não ganhamos. Lá estava o Graziano sempre junto. ele tem, juntamente com outros companheiros de Elógico, mas eles têm a prioridade na centralidade dessas políticas de combate à miséria que se desenvolveram durante o governo do presidente Lula e se desenvolvem no governo da presidenta Dilma. Por isso, a presença do Brasil na direção geral da FAO hoje é um mérito obtido pela nação brasileira. O Graziano está lá porque ele corresponde ao que a nação brasileira fez nesse período. Isso é uma honra para o nosso país e é uma honra para o nosso governo que o Graziano esteja aqui conosco. Muito obrigado pela tua presença, da tua equipe e espero que tu leve aqui no Rio Grande do Sul o nosso calor humano, a nossa fraternidade e o nosso orgulho também de ser fideletivamente brasileiros sendo gaúchos. Muito obrigado. 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 Está presente também aqui conosco a secretária Maia Tagaj da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Também neste evento o deputado estadual Edgar Preto. Convidamos o senhor diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura FAO José Graziano da Silva para proferir a palestra com o tema A Importância da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e Nutricional. Bom dia a todos e a todas. quero saudar em primeiro lugar o companheiro Tarso Genro governador do Estado como o Tarso mesmo disse uma longa uma longa trajetória que nos traz aqui juntos cumprimentar também o deputado Adão Vila Verde hoje presidente da Assembleia também companheiro das Caravanas de longa data cumprimentar a Ângela Gomes representando o presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social o presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre vereador Carlos Todeschini queria cumprimentar também em nome dos representantes secretários servidores do Governo do Estado o meu amigo Guilherme Cássio o Guilherme acho que foi uma das pessoas mais que fundamentais aí na minha eleição eu até costumava dizer que ele que devia pela juventude e entusiasmo ele que devia ter tomado a bandeira mas parece que era um pouco a minha vez e eu assumi essa tarefa no lugar dele quero cumprimentar também os representantes do governo federal em nome da Maia Takashi que eu não a vi ainda a Maia é muito pequenininha como a gente mas a Maia também acho que simboliza para todos nós essa trajetória de construção dos programas de políticas sociais que veio desde do Instituto de Cidadania e que depois foi levado a governo quero cumprimentar também os movimentos sociais e aqui estou vendo o Frei Sérgio que dedica a sua vida aí na organização dos pequenos agricultores que é um tema que nós vamos tratar na próxima sessão a importância da organização dos pequenos agricultores é sempre uma satisfação estar aqui em Porto Alegre capital dos fóruns sociais símbolo mundial da cidadania participativa nós temos aqui um protagonista insubstituível de um outro mundo é possível pelo qual todos nos empenhamos e que o desassombro gaúcho abraçou de forma pioneira desde 2001 naquele ano quando participamos aqui do primeiro fórum social ainda vivíamos sob a hegemonia de uma outra ordem eram tempos de resistência mas também tempos de semear esperanças não é preciso reiterar o quanto avançamos desde então as esperanças do passado não se perderam em uma década de lutas pavimentamos um caminho hoje a história apertou o passo ganhou uma transparência vertiginosa no espelho da crise mundial tenha convicção de que estamos preparados para responder as demandas que a história nos coloca nossa tarefa é muito clara fazer da democracia da justiça social o novo marco regulador da sociedade e do desenvolvimento na transição entre uma velha ordem e um novo tempo que pede ajuda para nascer sabemos da circunstância não subestimamos os desafios mas os nossos trunfos não são pequenos a singularidade é que o vento da história enche agora as velas daquelas esperanças e agendas que nos últimos dez anos foram construídas e esquadrejadas pelos movimentos sociais e pelos governos progressistas que fixaram esse caminho como é o caso dos nossos governos federal e estadual sobretudo é preciso dizer que tivemos nos fóruns sociais um ponto de partida em um ambiente de reflexão encorajamento e realismo hoje porém não se trata mais de lutar a guerra do dia anterior nossa agenda não é mais a da resistência heróica nem exclusivamente a luta das ideias temos o desafio de afirmar viabilizar erguer enfim as linhas de passagem feitas de instituições que vão consolidar em pedra e cal as demandas do nosso tempo tenho companheiras e companheiros a convicção de que a minha chegada da direção geral da FAO faz parte dessa caminhada assim também como é parte constitutiva dela o conselho de desenvolvimento econômico social e seu conselho gaúcho instalado a partir da astúcia política do governador Tassio Genro essa mesma argúcia que imbuiu pioneiramente o presidente Lula criar o conselhão e a presidente Dilma fortalecê-lo portanto estamos falando de uma etapa afirmativa com resultados palpáveis e desdobramentos contundentes tenho orgulho de dizer muito do apoio que obtive na campanha da FAO foi decorrente do lastro produzido pela democracia brasileira nosso país provou os enclébios do planejamento burocrático a pertinência da participação cidadã na construção de políticas sociais que mudaram a face do desenvolvimento econômico brasileiro entre elas o programa Fome Zero o Bolsa Família o fomento à agricultura familiar as aquisições diretas do governo vinculadas ao programa da merenda escolar e a valorização do salário mínimo por trás desses avanços existe um caminho pavimentado por dezenas de conferências nacionais das quais participaram mais de 5 milhões de pessoas entre 2003 e 2010 quero abrir aqui um parênteses para destacar a importância da organização participativa e da sociedade civil nesse processo nós todos sabemos que a sociedade civil é muito diversa tem os seus próprios tempos muita gente nos criticou também pela lentidão do processo nós estávamos acostumados a uma época que quando não se queria resolver alguma coisa se criava um conselho se criava um grupo de trabalho ninguém poderia imaginar o que também um conselho um grupo de trabalho poderia ser utilizado para pavimentar caminhos e ajudar a resolver problemas que sozinho o governo não podia resolver e essa ideia está sentada numa ideia muito simples todo governo tem uma relação de interlocução com a sociedade o problema é que em geral os governos criam vias de monopólio dessa interlocução outorgam essa representação a um grupo definido ou poucos grupos a ideia de pluralidade de colocar as diferentes representações sociais juntas essa é uma ideia nova e foi erguida do governo Lula esse é um processo moderno de consertação social de conseguir o consenso em torno da diversidade respeitando as diferenças de cada grupo social minha experiência que vem do ministério desde essa época da participação também no conselho muitos dos conselheiros aqui presentes eu vi o Broc Roberto Broc aqui que está desde o início com a gente atestam a importância dessa contribuição para erguer uma política de segurança alimentar nesse país não fosse essa diversidade nós não teríamos conseguido progredir tão rapidamente a FAO passa hoje o momento de abrir as portas para a sociedade eu estou tentando recriar no interior da FAO exatamente esses espaços de interlocução para criar quebrar o monopólio da interlocução com os governos especialmente com alguns governos que marcou os tempos anteriores da FAO quero destacar no âmbito da FAO a criação do Conselho Mundial de Segurança Alimentar CFS na sigla em inglês que foi ampliado e fortalecido graças a incorporação de liderança de cientista de movimentos sociais e de ONGs pela primeira vez na história nós temos no âmbito da FAO uma representação que não é só dos governos é também da sociedade civil e do setor privado eu sempre destaco que a luta contra a fome não é a luta de um governo é uma sociedade que decide acabar com a fome e para isso precisa integrar as suas forças vivas mais representativas nossos desafios nossas convicções colocam uma premissa clara nesse novo ciclo de vida da FAO hoje uma agenda que não incluía a democracia e o engajamento da sociedade civil do setor privado não é digna do nosso tempo não está à altura dos nossos compromissos minhas senhoras meus senhores o orçamento da FAO é muito pequeno nós temos um bilhão de dólares anual em média para enfrentar um dilema que hoje atinge pelo menos um bilhão de pessoas subnutridas dá um dólar per capita por ano é muito pouco mas a FAO não é uma agência de financiamento muita gente confunde a FAO não é um banco mundial a FAO não é um BID a FAO é uma agência de cooperação técnica e além de cooperação técnica de difusão do conhecimento o que a FAO pode ajudar os governos a fazer difundir as boas experiências que nós conseguimos encontrar nas diferentes partes do mundo e colocar assistência técnica à disposição desses governos nosso desafio tem sido concentrar nossos esforços em torno de algumas metas fundamentais durante a campanha eu me bati fundamentalmente por três grandes ações a primeira retomar o rumo da reivindicação da fome a FAO foi criada em 1945 foi uma das primeiras agências criadas junto com a agência mundial da saúde com a pressuposição de que terminada a guerra seria possível erradicar a fome e isso até hoje nós não conseguimos até também porque não conseguimos acabar com as guerras hoje a maior parte dos países que tem fome massiva tem conflitos armados internos sobretudo nos países da África fome e guerra sempre tiveram associadas e exclusão social também o segundo objetivo da FAO é encontrar uma forma mais sustentável de produzir nós precisamos agora de uma segunda revolução verde como eu tenho dito uma revolução duplamente verde menos intensiva em uso de insumos principalmente químicos e maquinária nós precisamos ser menos agressivos menos desperdiçar menos recursos de água por exemplo que é um recurso cada vez mais escasso nós no Brasil não temos essa consciência mas eu morei seis anos no Chile e hoje nós já temos no norte do Chile racionamento de uso da água áreas que antes eram irrigadas não podem mais ser para não afetar não reduzir a disponibilidade de água para consumo humano no norte do Chile o mesmo passa na maior parte dos países da Ásia Central a água não mais a terra como sempre foi a nossa luta é o bem mais escasso e a mudança climática aponta que isso deverá ser no futuro encontrar formas de produção mais sustentáveis é uma das missões mais nobres da FAO terceira bandeira na minha campanha foi um mecanismo global de articulação da segurança alimentar mais efetivo mais eficiente e mais justo nós hoje não temos instituições a nível global é incrível porque a globalização progrediu desregulada nós não temos hoje com exceção de poucos instituições como o conselho de segurança por exemplo da ONU conselhos que tem autoridade autonomia de intervenção efetiva a FAO vê a fome na Somália há mais de 20 anos há mais de 20 anos nós fizemos a primeira missão e fizemos as primeiras recomendações e se nós voltamos lá como eu vou voltar na próxima semana vou estar na Somália a prescrição do que tem que fazer é basicamente a mesma cisternas para coletar água um programa de transferência de renda para habilitar as pessoas adquirirem o mínimo sementes melhoradas para os agricultores poderem retomar e principalmente uma atenção aos pastores nômades que hoje são os que mais sofrem e estão perdendo praticamente todo o seu rebanho em função do que? da guerra o grande problema da fome na Somália é a guerra como em todos os principais lugares do mundo tudo bem esses três elementos me levaram a buscar na FAO duas ações três ações concretas primeiro uma racionalidade de recurso nós estamos procurando gastar o mínimo possível internamente na FAO nas burocracias nos papéis nas nossas viagens começamos dando exemplo de casa deixamos de viajar em primeira estamos viajando em classe executiva e econômica quando são menos de nove horas etc também estamos procurando concentrar nossos esforços para incorporar as forças vivas vivas da sociedade por isso nesse ano do cooperativismo estamos recriando o departamento do cooperativismo na FAO que foi extinto não por uma decisão política não porque alguém disse o cooperativismo não precisa mais desapareceu porque as pessoas foram aposentando e tinha que arrumar onde poupar recursos aqueles postos foram sendo extintos isso que dá deixar a burocracia sem comando político sem visão política do que é prioridade então nós estamos recriando na FAO com os recursos que temos disponível os espaços de participação dos pequenos produtores das cooperativas do setor privado e das organizações sociais finalmente uma das prioridades fundamentais é impulsar a meta do milênio 2015 é um deadline para nós muito importante não porque nós estejamos convencidos de que reduzir a fome pela metade como diz a meta número um seja o nosso objetivo não é isso eu sempre repito fica difícil explicar para outra metade porque que nós não vamos erradicar a fome não é possível conviver com metade da população hoje um bilhão seriam 500 milhões passando fome no século 21 nossa meta é erradicar a fome mas a meta dos milênios não tinha reconhecido você a idade a meta do milênio nos impõe um primeiro passo nós precisamos atingir quando eu digo nós não é o Brasil o Brasil já atingiu mas o Brasil precisa ajudar outros países principalmente na África que não tem condições de fazê-lo para os seus próprios recursos nós não estamos sozinhos a sirene da mudança nunca atuou claramente tão alta no mundo inteiro a agenda do desenvolvimento vive uma travessia muito do que entendemos hoje por progresso e que se traduziu num conjunto de referências conceitos políticas pede agora um processo de reinvenção repito o grande marco regulador desse nosso novo período será o salto da participação democrática da sociedade não mais receitas de futuro urdidas em laboratórios financeiros mais debates em conselhos pluralistas como esse creio que somos realistas nessa constatação utopia é achar que existe solução à margem da sociedade utopia é achar que existe equilíbrio econômico possível sem equilíbrio social utopia é achar que existe desenvolvimento sustentável sem segurança alimentar para todos utopia é achar que podemos seguir convivendo em paz com quase um bilhão de famintos no mundo o fato é que a desregulação predominante nas últimas décadas mostrou-se tão inoperante para prevenir até mesmo as crises financeiras quanto para segurar o mínimo indispensável uma vida digna uma dieta alimentar adequada sobretudo as populações mais pobres pior que isso o descuido com a segurança alimentar não se limitou a gerar um descompasso entre estoques safras e demanda foi além a segurança alimentar das nações foi capturada em certa medida por um cassino financeiro a sorte e o azar de milhões de vidas passou a ser jogada na roleta da especulação com as cotações das commodities internacionais o corolário dessa terceirização foi o definhamento da ajuda ao desenvolvimento sobretudo no desenvolvimento agrícola das nações mais pobres o seu custo tem sido dramático cerca de 75% dos miseráveis do mundo vivem em áreas rurais as estimativas da FAO são que os preços dos alimentos essenciais como arroz milho e soja continuarão a experimentar altas de até 50% ainda nessa década em 2050 a humanidade será mais de 9 bilhões de bocas temos que aumentar a produção em 70% de alimentos para atender essa demanda a produção agrícola africana terá que quintuplicar e a América Latina precisará dobrar a sua produção e ainda assim deixaremos de lado para trás cerca de 300 milhões de famintos se persistimos com o padrão atual de produção e consumo que desperdiça todos os anos um terço do total de alimentos que é produzido no mundo não se trata como confunde alguns de uma contabilidade malthusiana mas sim de uma equação de forças dos recursos disponíveis a FAO estima que 90% da produção adicional de alimentos que será necessária até 2050 poderá ser obtida através de ganhos de produtividade decorrente de saltos tecnológicos sem destruição de áreas de floresta e logrando um melhor equilíbrio com o meio ambiente falta ainda resolver a questão política e sobretudo a sua mobilização socialmente justa e ambientalmente responsável dessas novas tecnologias o primeiro e mais importante de todos os requisitos é a escolha do protagonista capaz de ancorar esse novo ciclo antes de encerrar quero repisar um apelo para que o Brasil assuma a responsabilidade internacional que ganhou com tantas conquistas internas alcançadas nos últimos anos e que nos colocaram numa vitrine mundial e numa classificação nova a de países emergentes o Brasil atravessa hoje um momento de transição de um país que sempre foi receptor de ajuda internacional para um país que começa a entrar no seleto clube dos doadores internacionais e nessa nova cadeira que conquistamos ensaiamos promissores passos de criar uma nova forma de cooperação internacional que quebra a dicotomia tradicional de doador e receptor para implementar uma visão de cooperantes entre iguais entre distintos países soberanos que tem muito a aprender um com os outros sobretudo no âmbito da cooperação sul-sul mas para isso o Brasil precisa criar uma nova institucionalidade precisamos ter uma agência brasileira de cooperação que seja efetivamente uma agência precisamos ter uma embrapa internacional que seja efetivamente uma agência de cooperação técnica apoiando os países que precisam não vamos nunca nos esquecer que grande parte do sucesso que nós temos na Embrapa por exemplo foi devido a que não foi possível trazer de outros países o conhecimento que eles já tinham começando pelos grãos que foram aqui adaptados e melhorados para chegar até as pastagens as braquiárias e as raças zebuínas foram todas importadas de outros países hoje nós devemos retribuir ao mundo essa cooperação técnica que o mundo está a demandar precisamente dos nossos vizinhos da África encerro reafirmando a minha premissa de que o primeiro e mais importante dos protagonistas é a sociedade civil organizada mais que isso revigorada num ambiente de democracia como que experimentamos no Brasil o fórum social protagoniza isso e esse conselho é um marco desse processo se me perguntarem de onde tiro o otimismo que embala essa certeza em meio de tanta crise diria que as crises são momentos importantes de renovação de paradigma e esse é um desses momentos do qual somos todos responsáveis por fazer da justiça e da democracia social um novo marco regulador muito obrigado dando continuidade teremos as seguintes manifestações senhor alberto brock conselheiro do c10 e presidente da confederação nacional dos trabalhadores na agricultura contag senhor sérgio schneider conselheiro do c10 rs professor associado do departamento de sociologia da universidade federal do rio grande do sul e o senhor miguel medeiros montanha representante do conselho rs ouviremos agora o senhor alberto brock companheiros e companheiras amigos e amigas muito bom dia é uma honra muito grande nesse momento neste ato histórico poder falar em nome do conselho econômico e social desenvolvimento do conselhão brasileiro no qual eu quero saudar com muita alegria nosso querido governador terço gênero fazer este reconhecimento em nome do conselho econômico e social do papel que ele desempenhou como primeiro secretário executivo primeiro coordenador o primeiro que recebeu as pancadas antes que nós nesta inovação que o Brasil inaugurou na iniciativa do presidente Lula saúdo com muita alegria o diretor geral da FAO companheiro e amigo Zé Graziano nos enche de alegria pela primeira vez depois da sua posse no primeiro de janeiro tê-lo no Brasil e aqui no estado do Rio Grande do Sul fazer também uma menção da campanha que tivemos a oportunidade de acompanhar a nível nacional e internacional e da menção que o conselho econômico e social brasileiro fez para a sua eleição eu quero trazer nesse momento de uma forma muito rápida a visão resumida de um documento que o conselho de desenvolvimento econômico e social realizou um documento subscrito com 73 organizações nacionais estaduais como uma sugestão para o grande momento que vamos ter no Brasil agora em junho que é a chamada Rio mais 20 portanto se trata desse documento que é o nosso acordo para o desenvolvimento sustentável as sugestões elaboradas coletivamente tem como marco o respeito às diferentes concepções das instituições signatárias e o compromisso de ultrapassar a realização da Rio mais 20 as expectativas em torno da Rio mais 20 que os chefes de estados cheguem a um consenso e firmem um compromisso político irreversível com o desenvolvimento sustentável traduzido em agendas nacionais de desenvolvimento que a partir das diretrizes pactuadas com as sociedades apontem as estratégias de desenvolvimento sustentável e definam as metas e indicadores para mensurar o processo uma governança multilateral e participativa que respeite o princípio das responsabilidades comuns porém diferenciadas as expectativas após a Rio mais 20 a elaboração de agendas nacionais de desenvolvimento tendem por base como princípios e pilares da sustentabilidade as questões ambientais sociais e econômicas articuladas e equilibradas entre si e um acordo com as dimensões políticas éticas cultural e jurídica fundamentais para o desenvolvimento sustentável a equidade entre pessoas raças etnias gênero e gerações entre regiões e entre países e preservadas as liberdades fundamentais para todos enquanto elementos transversais da políticas e ações para o desenvolvimento a segurança alimentar e nutricional é um princípio fundamental para o desenvolvimento sustentável por isso propomos que a segurança alimentar e nutricional como um princípio fundamental para o desenvolvimento o desafio é promover a segurança alimentar e nutricional como forma a garantir a inserção social e acesso aos alimentos em qualidade e quantidade a todas as populações especialmente as mais carentes que apresentam as dificuldades de acessar os alimentos de boa qualidade a nossa recomendação é que a segurança alimentar e nutricional esteja presente no acordo em que confira prioridade na erradicação da fome e a promoção da segurança da soberania alimentar a segurança alimentar e nutricional no acordo para o desenvolvimento sustentável que fortaleça a agricultura de base familiar incentivando as boas práticas de uso de tecnologias agrícolas voltadas para o aumento da produção de alimentos com o equilíbrio da preservação e a conservação dos recursos naturais e a biodiversidade a prioridade dos recursos naturais como a água e a terra portanto a reforma agrária garantindo acesso ao novo modelo de produção agropecuária que reduz as desigualdades promova o uso sustentável de recursos naturais e o desenvolvimento regional com garantia de trabalho decente acesso ao crédito tecnologias sustentáveis desde a produção até a comercialização a garantia de acesso da população do campo aos bens públicos como a saúde a educação a cultura o esporte e promova a universalização dos serviços de saneamento ambiental envolvendo o abastecimento de água esgoto sanitário e o manejo adequado estimule e avance a produção agroecológica oferecendo alimentos de boa qualidade promova a democracia participativa e os diálogos sociais na elaboração e na implementação das políticas públicas de desenvolvimento e aqui eu queria citar o ano de 2012 promovido pela ONU como o ano do cooperativismo Polidor e agora com muita alegria o ano de 2014 a ONU no final do ano de 2011 decreta o ano internacional da campanha para a agricultura familiar portanto 2014 não será o ano só da copa no Brasil mas o ano internacional da agricultura familiar esperamos que os governantes promovam e aproveitam a oportunidade da Rio mais 20 para constituir um novo entendimento global que garanta urgência e o fortalecimento das medidas das estratégias internacionais do combate a fome e a miséria que não teremos sustentabilidade com mais de um bilhão de pessoas passando fome no nosso planeta como disse agora o nosso diretor geral da FAO e promova a segurança alimentar nutricional como parte fundamental para o desenvolvimento essas são as colaborações do Conselho Econômico e Social para esse debate e principalmente o nosso documento para a Rio mais útil muito obrigado para o desenvolvimento do Conselho e o nosso para o desenvolvimento e o nosso Legenda Adriana Zanotto